E aí, caninha do YouTube, belezinha, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os games do Homem-Aranha para o Playstation 2. Esse herói bastante aqui em todo o mundo do planeta Terra. Cara, quem é que não conhece o Homem-Aranha? Nós temos vários games feitos para ele no Playstation 2. Assim como nós temos do Batman, que já teve vídeo aqui no canal também. Vou estar deixando aí no card para você que ainda não viu. E também já fiz aqui no canal todos os GTAs para o Playstation 2 e todos os Resident Evils. Eu queria uma playlist também onde eu coloquei todos esses vídeos de todos os jogos do Playstation 2 que a gente está fazendo aqui semanalmente. Trazendo para vocês uma lista com todos os games de alguma franquia do Playstation 2, belezinha? Para começar aqui então nós temos o Spider-Man The Movie, manos. Que é o game do primeiro filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire lá dos anos 2000. É um game linear, não um game do Homem-Aranha de mundo aberto. Se eu for ganhar um mundo aberto na sua próxima sequência. E aqui a gente tem combos. Nós temos lá a gente jogando o Homem-Aranha em alguns cenários do filme. A gente até usa o traje do Homem-Aranha. Aquele traje, esse é o traje formado dele. Aquele meio costurado que ele pegou umas roupas lá e tal. E usou para lutar no ringue lá no comecinho do filme, né? Sem dar muitos spoilers aqui. Então a gente luta contra o Duende Verde. Faz várias partes do filme. Só que ele é um jogo bem precário ainda. Era um jogo mundo aberto. Não tinha muita coisa para a gente fazer. Era só o mesmo modo história. Zerava o jogo e já era. Mas como uma adaptação do filme para um game do Playstation 2. Parece que as polícias estão se abrindo. Eles podem ter o que tiver depois que eu estou terminando. E o próximo jogo, assim, de cara, mano. O game cresceu, assim, em um nível estratosférico. Spider-Man 2, cara. Filme inspirado no filme do Spider-Man 2. Também do The Tobey Maguire. Que nem foi no primeiro. Só na crice aqui a gente já tinha um mundo aberto. Tinha muita mais coisa para a gente fazer no mundo aberto. Que a gente tinha aqui no jogo também. A gente pode controlar o Homem-Aranha como se a gente fosse ele mesmo, né? Se balançando pelos prédios e tal. Fazendo o famoso web-swing, né? Que é o balançar com a teia. Fazer vários combos. Jogar a teia nos inimigos. Aprender bandido. Mas a gente pode entregar pizza também nesse game, cara. A gente luta lá contra o Dr. Octopus. Tem todo aquele drama com a Mary Jane e o Peter Parker. Mas nesse game aqui eles colocaram alguns vilões a mais. Deixar o jogo muito curto, né? Já que o filme tem aí, o que? Umas duas horas e pouca. O game vai ficar bem curto, né? Então eles colocaram algumas coisinhas a mais. O game vai ficar mais longo. E não perdeu nenhuma experiência do jogo. Ficou sensacional. Outra coisa mais ou menos desse game aqui é que ele envelheceu um pouquinho maior na questão dos seus gráficos, né? Os gráficos, se a gente for ver hoje em dia, não são lá essas coisas. São mais um monte de ponígnios e quadrados e assim. Pra game do PlayStation 2. Isso daí não se compara muito bem, né? Parece mais game de Play 1 quando a gente vai ver. Já que naquela época o PlayStation 2 estava estourando nos gráficos, mano. God of War, GTA San Andres. Tudo gráfico redondinho, bonitinho. E na sequência, Activision, que era a produtora e distribuidora dos jogos do Homem-Aranha naquela época, fez em 2005, onde ela pegou a série Ultimate, pegou, fez um game do Homem-Aranha com base nessa HQ, né? Tanto que o jogo até é mais como se fosse uma HQ, né? As cutscenes são todas em HQs. O gráfico do game é cartunesco, desenhado como se fosse um desenho animado, né? O Homem-Aranha fala na quarta parede. Então o game é mais como se fosse uma HQ que a gente estivesse jogando. Tanto que a história desse game não é inspirada em nenhuma outra mídia. É própria desse game aqui no universo Ultimate da Marvel, né? A gente controla o Homem-Aranha. Temos lá o nosso combate, o nosso web-swing também, que é bastante divertido. A gente também controla o Venom, mano, em algumas partes. Ele também é um personagem ativo no game. Tem vários outros personagens da Marvel que também aparecem no jogo. O Tocha Humana aparece também lá. Se eu não me engano, se eu fiz é prateado, se eu não estiver enganado agora. E muito bom, cara. Game sensacional do PlayStation 2 Homem-Aranha Ultimate Spider-Man. Próximo game da lista, nós temos o Spider-Man 3, cara. Game espiado no terceiro filme do Homem-Aranha. Onde a gente controla o Homem-Aranha lá com a roupa preta do Venom, tal, com o simbionte. Só que esse game aqui, ele é bem engenharizado, cara. Os gráficos deles não são tão bons assim. É bem cópia do segundo game, cara. Tanto no mundo aberto, assim, a jogabilidade, o combate. Web swing bem fraquinhos, cara. Os gráficos também. E no game a gente joga a história do filme, né? Do terceiro filme, onde a gente tem lá o Homem-Aranha. Ele encontra o simbionte, fica doidão. Começa a agir de forma diferente. Aparece os três vilões lá, o Homem-Aranha, o Duende Verde, o segundo Duende Verde, né? Que é com o Harry Osborn. Com o Venom, posteriormente, surgindo, de repente, assim, no game, né? Próximo game da Universalista, nós temos Spider-Man Friend or Fall, mano. Que é o jogo do Homem-Aranha amigo ou inimigo. Ele é um game mais como os jogos antigos, os beating ups, né? Onde a gente ia só progredindo no jogo e batendo em quem aparecer na frente, que são os inimigos, né? Cara, é um jogo bem fraquinho, mano. Um jogo bem light, assim. Recomendo até pra quem tá começando a jogar videogame, sem mouse, nem nada. Que é um jogo do Homem-Aranha, assim, simplesão. Pra gente ir jogando tanto de multiplayer, já que ele tem dois players. A gente controla o Homem-Aranha no player 1. E no player 2, a gente controla o inimigo do Homem-Aranha. Então, a ideia é bastante boa, até, que a Activision teve. Só que eles... O jogo é bem fraquinho, cara. A gente só vai andando e eliminando os inimigos. Conforme a gente vai passando, a gente vai enfrentando os inimigos do Homem-Aranha no final das fases. E liberando eles para o segundo player jogar. O play 1 só fica com o Homem-Aranha, né? E o último game da nossa lista, nós temos o Spider-Man Web of Shadows, mano. Que é um game do PlayStation 2 que foi portado dos games do PlayStation 3 e do Xbox 360. Já que nessa época a gente estava em uma transição de gerações de consoles. Na onde a sétima geração estava surgindo. E a sexta, que é a do PlayStation 2, estava indo embora já. E eles resolveram fazer um port desse game, que é fabuloso. O PlayStation 3 e o Xbox 360, né? Para o PlayStation 2. E a versão de PlayStation 2, né? A maioria dos portes, assim, são bem cagadinhas. E na de PlayStation 2, não fugiu do caso, né? É um game 2D de luta, meio nada a ver com nada, mano. A gente controla ele. Tem uma habilitação bacana, assim, e tal. Só que, não tem nada a ver com os outros jogos, mano. Se você comprou ele aí na época, foi betado com sucesso, mano. Caiu no golpe, assim, né? Que é um game que não tem nada a ver com os jogos do PlayStation 3 e com o do Xbox 360. Mas analisando o game assim, só como na versão de PlayStation 2. É um bom game. Dá para jogar, cara, um 2D, assim, onde a gente vai andando. Dá para soltar um balançar com a T ainda, dá. Mas é bem curto, né? Já que a tela é bem pequena. A gente vai batendo, vai andando. Vai fazendo algumas missões lineares. Quando a gente vai no mesmo estágio, assim, né? Não tem mundo aberto nem nada. A gente enfrenta chefes também, vilões do Ma-Aranha. É um game bem básico, cara. Bem parecido com o Freddy's Full. Mais um game do Ma-Aranha aí. Que a gente tem no PlayStation 2. Vem cá, Parker. Nós estamos dando um golpe no título. Bem, bem. Se não é alto, escuro e... Belezinha, esses foram todos os games lançados para o PlayStation 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei. E conferir os outros jogos lançados para o PlayStation 2. Que vai estar aí no card fixado. E também na playlist. Que eu já soltei aí na descrição. Belezinha? Então é isso aí. Valeu. Falou. 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 Obrigado.